Então pessoal, continuando aí a parte 2 do nosso tutorial fazendo skins para ETS 2 e American True Simulator no programa Corel Draw, eu vou mostrar agora como que faz efeitos de extrusão aqui no Corel. Então eu já tenho, já fiz aí a instalação da fonte da logomarca da Fazenda Logística. Um minuto que eu vou olhar uma coisa aqui. Aqui, melhorar a qualidade. É no caso, como ele tava ficando serrilhado, você vai lá em View ou Visualizar, em vez de colocar o pixel, tá vendo como ele fica aí todo serrilhado? Você muda pra Enhança, tá? Aí ele vai ficar da hora aqui, ó. Vai ficar assim, com aquela qualidade muito boa. Então é o seguinte, eu vou clicar aqui na ferramenta de texto, vou escrever em maiúsculo. da Fazenda da Fazenda, só pra explicar esse efeito que eu fiz aqui embaixo, tá, de extrusão. Depois eu venho aqui no menu, né, no caso, as ferramentas, as configurações da ferramenta de texto, com texto selecionado. Eu vou clicar aqui, ó, ele tá, Arial, eu vou procurar a fonte padrão da Fazenda Logística, que é essa aqui. Ok? Então, agora eu venho aqui na minha barra, né, de ferramentas, do lado, aqui do lado esquerdo, né, na vertical. Eu tenho diversas ferramentas, então eu vou nesse grupo aqui, ó. Onde tem essa setinha preta aqui, tem mais ferramentas que fazem parte desse grupo. Eu vou aqui no extrude ou extrusão. Agora, eu clico em cima da fonte, tá vendo, ele marca a linha e a posição, a posição da extrusão que tá sendo feita. Porém, esse tipo de extrusão aqui eu não quero. Eu vou mudar uma outra, que ela fica, é, ela fica mais uniforme, tá vendo, formando a caixa. E agora, eu clico aqui nesse X e vou chegando bem próximo da letra, que é na diagonal aí, ó. Tá vendo? Aqui só que eu preciso de mais. E mais aqui. Posso dar um zoom aqui, pra ficar melhor eu encurtar aqui a extrusão. Então tá aqui, ó. Agora eu vou mostrar aonde você vai trocar a cor da extrusão. Então, na seleção aqui da ferramenta extrusão, eu tenho a barra de ferramentas, que está aqui. Eu vou clicar na cor, tá vendo, essa aqui ela é uniforme. Eu tenho só essa cor, tá vendo, ele vai mostrar, ele vai manter a cor da letra, mas a extrusão eu posso mudar. Então, ele tá usando preto, eu não quero preto, eu vou colocar cinza, olha lá como que ficou. No caso, você pode colocar a cor que você quiser, porém eu vou seguir o padrão aí da fazenda logística, tá. Eu coloquei cinza, porque está em cima da superfície branca. Só que a extrusão da logomarca dele é branca, tá. Então, aí eu já fiz esse efeito da logomarca o mesmo. Eu escrevo logística, posiciono lá, não precisa porque eu já tenho o modelo da extrusão aqui. Eu vou selecionar a logo da da fazenda, eu vou copiar essa logo e eu vou colar a logo. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou converter esse tipo de fonte em curvas. Por que que eu vou converter em curvas? Fica mais fácil de trabalhar e ela não sai fora, tá. da posição que está da logomarca dele. E outra coisa, o motivo de converter em curvas é porque se eu enviar essa arte final da pintura para ele, para ele abrir lá no Corel dele. Se ele não tiver a fonte, a fonte vai ficar, ela vai mudar para o padrão e o padrão é o Arial. No caso do meu Corel, está configurado assim. Então, eu vou converter em curvas para evitar de acontecer isso. Só um minuto aqui que eu vou... Aqui ó, converter para curvas. Converto... Nossa, converto, foi foda. Então, o comando é Ctrl Q. Eu cliquei, agora é curvas. Então, ele é um objeto só. Aliás, são dois objetos aqui. Então, são os dois objetos. Eu vou fazer um comando aqui que chama-se... Que é o Ctrl G. O Ctrl G, ele vai agrupar, tá. Ele vai prender o objeto Logística com o objeto da Fazenda. Aí, se eu clicar em Logística, vai selecionar os dois ou vice-versa. Então, eu tenho aí a logomarca. Então, o que que eu vou fazer aqui? A logomarca... Deixa eu colocar isso para cima que eu não vou usar. Eu não vou usar nenhum desses dois objetos aí. Foi só para explicar para vocês. Agora, eu vou posicionar a logomarca aqui do caminhão. Na pintura igual está aqui. No desenho, né? Dessa DARF, né? Que foi feita anteriormente. Na posição, colocar o número, né? E colocar o esquema aí do... Proteção para o radar. Não sei das quantas. Sei lá o nome destranho. Então, o que que eu fiz? Eu desmarquei, né? Que estava protegido aí esse objeto. Que estava no fundo. Coloquei ele para cima só para eu poder saber a posição. Outra coisa que eu posso fazer com esse objeto. É vir aqui na ferramenta. Nessa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de transparência. Aí, eu clico em cima do objeto. Parte dele vai ficar transparente. Aqui, tá vendo? Então, eu venho aqui em cima. Nas ferramentas, né? Aí, eu vou escolher uma delas. Deixa eu ver aqui. O uniforme não está aqui. Não, não, não. Espera aí. Não é desse jeito. Uai. Uai. Transparência. Deixa eu ver isso aqui. Bom. Vou colocar esse daqui. Ele vai mudar ali. Eu precisava que ele ficasse uniforme. Aqui, ó. Aí, quando eu clico uniforme, ele vai dar transparência ali. 50% para mim e tá bom. Vou clicar na ferramenta de mover ali. Vou clicar nessa... Nessa... Na guia. Vou bloquear o objeto aqui. Mesmo que esteja por cima. Aí, eu vou posicionar a logomarca aqui. De acordo com o padrão que tá aqui da DAF. Tá? Também de acordo com a cabine aí do Volvo FH 2012. Vou selecionar aqui as duas. Vou dar o Ctrl G para ela unir as duas partes. Agora eu tenho que fazer uma coisa aqui antes. O Ctrl 1, ele desagrupa, tá? Comando. Agora eu tenho que ir na pro... Na... Ah, não. Peraí. Peraí. Objeto aqui. Poxa vida. Uou, né? Deixa eu ver aqui. Tá foda, véi. Nossa, essa versão mais recente. Já tem um certo tempo que eu não trabalho com o Corel. Tá foda. Vai nas opções aqui. Poxa vida. Ele não quer ir não. Que bosta, mano. Ah, mas deixa quieto. Aqui, ó. Quando você clica nessa setinha. Você marcar aqui, ó. Scale. Switch. White. Sei lá. Objeto. É escalar com o objeto. A espessura da linha, tá? Que tá em volta aqui. Depois que você definir essa propriedade. Lá o Ctrl G. Pra agrupar. E na hora que você reduzir. Ele vai na proporção. Porque se você não fizer isso. Quando reduzir. O que que vai acontecer? A linha vai ficar muito grossa. E quase que não vai dar pra entender o que que tá escrito ali. Eu vou posicionar aqui. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. É mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso mesmo. Tá? Mais ou menos aqui. Aí eu vou fazer uma cópia. Eu vou colar. E vou segurar a tecla Shift. E arrastar. Cadê? Filho da arrastada. Pera aí. Você segura o Shift. Você clica no objeto. Aí depois segura Shift. E arrasta ele. Ele vai vir na linha certinho. Mais ou menos na mesma posição. Agora eu vou colocar. Essa imagem aqui ó. Que é. Referente ao radar. Aonde que eu vou conseguir essa imagem. Aliás. Antes disso. Eu vou colocar o brasão aí. Da fazenda. Tá? O brasão dele é registrado. Esse brasão ali. Vou importar ele aqui. Que eu já preparei ele. Lá no. No Fireworks lá. Que eu vesti com a imagem. E esse daqui ó. Vou importar. Eu vou clicar. E vou deixar ele assim. Um tamanho razoável aqui. Para eu poder. No caso. Copiar. Vou colar. Opa. Vou colar ele aqui. Vou utilizar ele aqui embaixo. Que ele fica. Mais ou menos. Posicionado ali. E aí. 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 Sobre. E aí. Vou reduzir. O tamanho dele. Vou colocar ele aqui. Eu não consigo fazer extrusão aqui. na imagem. Então. Clicar ali Vou Reduzindo o bitmap Eu estou convertendo ele Vou convertir ele para O que é que chama? Poxa vida Para vetor Vou aguardar aí Especificar a cor Preto Então galera Já está passando aí Dos 15 minutos Eu vou Daqui a pouco Vou finalizar E a gente faz um terceiro Tutorial Eu não sei quantas Quantas partes que vai dar Esse tutorial aí Mas Eu quero deixar bem explicado Mesmo E caso vocês tiverem Alguma dúvida Vocês podem deixar No comentário aí Do vídeo Vou esperar só renderizar Essa parte aí Convertendo para vetor Cortou ali Eu deixo transparente Vou dar uns detalhes Aqui Coitado da cabeça Do bicho Fazer o seguinte Vou deixar automático Vamos ver se vai cortar Assim Ah sim O automático Ficou melhor É porque Quando você seleciona a cor Às vezes O preto Que você está enxergando Aqui Tem vários tons Como a nossa Nosso zói Não enxerga isso O programa enxerga Eu vou clicar Vou deletar aqui o original Pronto Ele criou ali Ele mudou A minha imagem aqui Da logomarca Para um vetor Então vamos ver se agora Ele vai aceitar Agora ele aceita Eu vou fazer uma extrusão Opa Está informando que o objeto Ele é muito complexo Isso aí vai acontecer mesmo O que você pode fazer aqui Na verdade Ele está aqui Aí você vai vir aqui Em cima na ferramenta Vai É desagrupar Todos esses objetos Ele tem muitos objetos Aqui Vamos ver aqui Como que ficou A letra B Ele está com um contorno ali Vou pegar só A letra B Só a parte de dentro Aqui Vamos ver aqui Vou unir essas partes Aqui Vai ficar uma só Colocar ali Já está selecionado Parte de baixo Parte de cima O G O R Esse aqui Tudo segurando O Chips Vou clicar aqui O que está fora Vou arredar aqui pra cima Isso aqui é um objeto Aliás, eu vou converter para um único objeto Eu venho aqui Vou combinar todos os objetos Assim Assim O A da fazenda ali ficou errado E o F também Aqui Vou combinar um único objeto Então eu já corrigi aqui Agora eu já separei aqui Essas outras partes Aqui Eu vou Vou deletar essas Que não é interessante Para mim É importante para mim Então O que eu vou fazer aqui Vou pegar todo esse Do grupo da fazenda Aqui Vou deletar Vou ficar só Com a imagem Aí o que eu vou fazer Vou clicar na letra A Vou clicar aqui Está muito grande Colocar um tamanho aqui 10 Escrever A Fazenda Deixa eu ver O que está escrito ali Gruto da fazenda E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri